Olá, vidinhas! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam super, super, mega bem! Pra quem é novo e chegou agora por aqui e não me conhece ainda, meu nome é Camila e eu moro aqui no Japão, já fazem 23 anos, tenho 5 filhos! Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se muita vontade aqui no nosso canal! O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, será um vídeo em parceria com o grupo Bidin Club, que é um grupo de beleza que tem no Facebook muito 10, que é voltado pra beleza, pra mulher, assim, e dá muita força pra muitas mulheres, né? E também em parceria com 6 youtubers lindas aqui do Japão, que tem muita coisa pra contar também, muita coisa pra falar das experiências delas, pra estar ajudando eu, você, nós, mulheres, né? E o nome desse projeto é Love It Yourself. A fundadora dele é a Giovanna, que é a fundadora do grupo Bidin Club, né? Que tem no Facebook que eu acabei de falar pra vocês. E vocês vão me perguntar, assim, mas qual o intuito desse projeto, né, gente? Então, vamos lá! Bom, o projeto Love It Yourself foi criado com a intuição de abrir os olhos das mulheres, né? Pra as mulheres pararem de ficar, assim, distorcendo a sua autoimagem. Em parceria com o grupo Bidin Club, nós se unimos pra demonstrar nossas inseguranças e também como superá-las. Pra sim podermos alcançar o máximo de mulheres possíveis aí, pra ajudar elas a se amarem também, porque isso é muito importante, na verdade. E sabe qual é o valor? É aquele que você se dá, né? Não tem nada melhor do que isso. Agora, vamos para o meu tema, né, pra esse vídeo, o que eu quero compartilhar com vocês. Como vocês viram no título do vídeo aí, o meu tema vai ser como ser mãe e poder ter tempo pra cuidar de mim. Como vocês sabem, né, quem tá aqui no canal já sabe, me conhece, sabem que eu sou mãe de 5 preciosidades que são a minha vida, são meus amores e eu não vivo sem. Só que essas preciosidades na minha vida, eles me tomam bastante tempo, assim, gente. São 24 horas do meu dia, né? 24 horas do meu dia eu cuido deles e eu vivo pra eles. E com isso, eu acabo esquecendo, né, de cuidar de mim, como mulher, né, de me cuidar, né? Eu fui mãe aos 17 anos, né, quem já tá aqui no canal já sabe, eu acho a maioria. Eu fui mãe com 17 anos, da Isabela, que hoje ela tem 11 anos. E, assim, todas nós sabemos que depois do parto é muito difícil a gente encontrar tempo pra gente, né, pra gente se cuidar, assim, né, de nós mesmas. E, assim, é bebê pequenininho, é, tem que trocar fralda, tem que dar banho, é, tem que fazer dormir, tem que estar ali de olho o tempo todo, né? A atenção é voltada totalmente pro bebê, principalmente nos primeiros dias de vida, não é mesmo? Mas é assim mesmo, né, no começo quando o bebê nasce, a gente tem muita, muito cansaço, é muito sono, né, de madrugada a gente fica acordando. Acaba que a gente deixa pra depois sempre cuidar da gente, né, da nossa aparência e tudo, né, nos cuidar. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, conforme o bebê vai crescendo, a gente vai encontrando mais tempo. E no começo, quando ele é pequenininho, a gente não tem, assim, deve ter exceções, mas tem mulheres que acontece isso também. A gente fica meio que assim, né, entre parênteses, relaxada. A gente não tem vontade de se cuidar pela falta de tempo que a gente tem, né? A gente quer mais, muitas vezes, descansar do que, né, passar uma maquiagem, do que fazer alguma coisa que a gente faça e a gente se sentir bem, né? Mas o tempo vai passando e ele vai crescendo e a gente vai vendo, a gente vai encontrando o tempo, assim, sozinha, né? A gente fala assim, ah, tal hora vai dar pra eu fazer alguma coisa, quando ele dormir eu vou poder fazer alguma coisa também e tal, né? E assim vai indo, a gente vai sentindo, né, essa mudança. Bom, então, falando assim, como exemplo, eu, né? E quando é pequenininho, ele só fica deitado e não tem tantas coisas assim pra se distrair. Mas conforme ele vai crescendo, ele vai, consegue ficar sentadinho, consegue começar a pegar os brinquedinhos. Então, muitas coisas vai conseguir distrair o bebê. E assim, é nesse tempo, né, lógico que de olho no seu filho, né, você vai, você pode fazer alguma coisa. Você pode pintar uma unha, fazer uma sobrancelha, né, dar uma penteada no cabelo, colocar uma roupa bonita, fazer uma hidratação no cabelo também. Qualquer coisa que você goste pra você se sentir bem, né? Eu falo assim, não só passar maquiagem e coisa assim, tem vários tipos de mães, gente. Tem mães que, assim, como eu, gostam, se sentem bem passando uma maquiagem, pintando as unhas. Agora eu não estou com as unhas pintadas, mas hoje eu vou pintar as minhas unhas, pode ter certeza, porque já estou sentindo falta. Arrumar o cabelo, né? Eu não sou, assim, de muito em salão, mas as mamães que gostam de fazer sobrancelhas em salão e dão peito, por exemplo, pode tirar leite, né, tira leite, deixa na mamadeira pro pai, o pai olhar um pouquinho, porque, afinal, fazer sobrancelha não demora tanto tempo, a gente vai, né, no salão com hora marcada, não vai demorar tanto tempo, assim. Você vai ver como vai se sentir bem. Mas temos mães aí, né, vários tipos de mães, temos mães que, né, como eu estava falando agora, assim, como eu, que gosta de fazer essas coisas, assim, maquiagem, se sente bem fazendo isso. Temos as mamães fitness, né, que fazem exercícios, que gostam de, né, de... Tentem bem em, né, fazendo exercícios, fazendo várias coisas, assim, fitness, eu não sei muito bem o que elas fazem, porque eu sou fitness, sabe? Mas, né, mamães fitness aí podem arrumar esse mesmo tempo pra poder fazer alguma coisa pra você, se você se sente bem com isso, né? Temos as mamães que gostam de fazer, praticar esportes também, vale tudo, gente. O que vale é a gente se sentir bem, a gente fazer algo pra não deixar a nossa autoestima cair, não deixar a gente ficar pra baixo, sabe? Ficar lá, assim, jogada, sem querer fazer nada. E é muito importante a gente não deixar de cuidar da gente, porque tem os maridões também, né, meninas? Vocês não podem deixar os maridões aí, né, na rua da amargura, tem que sempre estar belas e bonitas pra eles. E, assim, eu, assim, aproveito muito o tempo dela dormindo também, como, por exemplo, agora ela tá no cochilinho da manhã e eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês. Me arrumei, estou me sentindo super bem, sabe? É outra coisa do que você acordar e ficar, sabe, com o cabelo tudo fuar, sem nada, sem passar nada, né? Você se arrumar assim é muito bom mesmo. Eu boto uma musiquinha, ó, boto uma música, sabe, uma música que você goste e vai fazer alguma coisa que você goste pra você se sentir bem. Então, eu aproveito muito o tempo dela dormindo, né, a noite também, é lógico que vem o cansaço do dia inteiro, é muito cansativo, mas eu tento sempre fazer uma forcinha, porque a recompensa depois é muito grande, né, fazer as unhas, assim, você tá se sentindo bem. Ou não só isso, eu gosto de fazer várias coisas, eu gosto de escutar música, me arrumar, eu gosto de mexer nas minhas plantinhas também, que é uma coisa muito relaxante que eu tô fazendo muito agora. E eu gosto muito de cuidar das minhas plantinhas, então isso me relaxa bastante, faz eu me sentir muito bem. E os meus outros filhos, né, a Isabela, o Gabriel, a Gabi e a Raíssa, né, os meus outros quatro filhos, como eles são maiores, quando a Sofia tá acordadinha, a gente consegue fazer bastante coisa juntos, brincar, ela entra na brincadeira também, né, a lição de casa, ela tá acordadinha também, e eu consigo sentar aqui com eles, ajudar eles a fazer a lição de casa. Então, não vai faltar atenção pra eles, eu tô procurando ainda melhorar muito, ainda mais atenção pra eles, porque mãe é aquele negócio, né, a gente sempre acha que a gente não tá fazendo o suficiente, e eu penso muito disso também. Eu tenho bastante essa insegurança, então dá pra dar uma atenção bem legal pra eles também com a Sofia acordada. Outra coisa, assim, bem legal, que eu acho que vale pra mim fazer, é, lógico, eu não sou gastona, né, gente, eu sou uma pessoa super econômica, eu não sou gastona, eu não fico comprando coisa pra mim direto, mas uma coisa bem legal é a gente, de vez em quando, é a gente comprar, quando sobra um dinheirinho, porque sobra um dinheirinho, porque eu não sou rica, tá, gente, eu compro bem de vez em quando coisa pra mim, e, assim, a gente comprar uma peça de roupa nova, uma camiseta, uma calça que seja, não precisa ser coisa de marca, apenas se você gostar, gostou na loja lá atrás pra você, e, assim, eu acho que isso é muito legal, você colocar uma roupa nova, você comprar alguma coisinha pra você, você coloca uma roupa nova, você arruma, dá um tapa no visual, né, vai buscar o filho na escola arrumada, com certeza isso vai fazer você se sentir bem também, né, não estou falando que a gente precisa sair gastando aí pra se sentir bem, tem muitas outras formas, mas tô falando uma delas que pode ajudar bastante a gente a levantar a nossa autoestima, ou não deixar ela cair totalmente lá embaixo, é a final, né, que mulher que não gosta, assim, de uma pecinha nova pra se valorizar ainda mais, e ficar bem bonita, não para os outros, para a gente primeiro, né, porque a gente tem que se amar primeiro. O segredo é a gente tá sempre alimentando a nossa autoestima pra ela nunca morrer, como uma plantinha, assim, que a gente rega ela todos os dias, para ela sempre tá bela e bonita, se formando, nascendo, florindo. Você acorda de manhã, dá, olha lá no espelho, vê o que você precisa fazer pra você ficar bem, seja na aparência ou qualquer coisa que você sentir vontade, bota uma música gostosa, uma música legal que você se sente bem, isso ajuda bastante e você vai ver como o seu dia vai ser melhor, como isso vai te ajudar. Assim, as mamães que tem os bebezinhos recém-nascidos, que não tem tempo, faz quando você sentir necessidade de fazer, quando você vê que tá faltando alguma coisa, tenta encontrar um tempinho, porém, as mamães que, né, que acabaram de ser mães, seja lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, sétimo filho, essa mãe, ela já tem uma beleza natural, aquela beleza linda que toda mãe que acabou de ter um filho tem, né. Quando você se sentir que tá, a sua autoestima pode tá indo lá embaixo, você faz alguma coisa, não precisa ser muita coisa, faça um pouquinho, assim, que um pouquinho que você fizer, você pode ter certeza que vai mudar muito no seu dia. E para finalizar, que eu quero deixar uma reflexão que eu fiz, e é assim, que nós somos mães, mas antes da gente ser mãe, nós somos mulheres, então se ame, porque é você se amando que as outras pessoas vão te amar também, né. Então, o amor, ele vem dentro da gente, então, a gente tem que se amar primeiro, se cuidar, porque a gente fazendo isso, vamos se sentir melhor, vamos, né, ter uns dias melhores, né, vamos ter ânimo para fazer as coisas no dia a dia, na nossa rotina, que seja, né, vamos estar se sentindo muito bem, né, sempre. Temos que olhar para a gente também, e não precisa pensar que isso é egoísmo com seus filhos, não, porque eu já pensei muito isso também. Não é egoísmo. A gente se cuidar, nossos filhos também vão se sentir bem, de ter uma mãe feliz, uma mãe bem cuidada, uma mãe bonita, né, e pensando assim, né, vamos conseguir fazer muito melhor nos nossos filhos, né, vamos conseguir dar muito mais coisas, né, que a gente deseja, né, para os nossos filhos. Vamos ver eles também sempre felizes, então é isso que vale, né, mulheres? Eu espero ter compartilhado com vocês a minha experiência, né, o que eu faço para me sentir bem, para poder me cuidar, como que eu faço. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu ajude muitas mulheres, porque eu vou ficar muito feliz, porque esse é o intuito desse projeto. E não esqueçam de ir lá no canal das outras seis youtubers, que entre elas estão a Raquel Atari, Poliana Andressa, a Angela Sano, a Michelle Shirai, a Akina Mori e a Camila Pipoca. Gente, vão lá porque elas vão compartilhar coisas da vida dela, que com certeza vai ajudar muitas mulheres. Um beijo no coração de vocês, sintam-se abraçadas, e espero que esse vídeo ajude muitas de vocês, porque eu vou ficar realmente muito feliz. E se cuidem, viu, mamãe, para você se sentir sempre melhor, sempre bem, para que seus dias sejam sempre abençoados e sempre felizes. Com uma mãe feliz, a gente tem muitas pessoas felizes, você pode ter certeza. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!